O deputado Jutaí Júnior, V. Exª tem 15 minutos. Antes de começar, eu gostaria de questionar, o deputado Silvio Torres não estava presente no horário. Eu posso ceder 5 minutos do meu tempo a ele? Não, infelizmente, eu tenho grande... Ah, pela parte, sim, não há dúvida alguma. Eu não posso renovar a inscrição do deputado Silvio, embora quisesse fazê-lo, mas não posso. Mas eu posso ceder 5 minutos? Pode ceder 5 minutos em aparte, sim. Então farei isso. 10 minutos, falarei 10 minutos e... E concede uma parte ao deputado Silvio. Perfeito, deputado. Com a palavra, 15 minutos, V. Exª. Primeiro, quero parabenizar o deputado Rodrigo Pacheco pelo trabalho que está desenvolvendo aqui nessa comissão. Parabenizar também o relator Sérgio Sveiter, que fez um belíssimo voto. E também a defesa, Antônio Maris, que fez o seu trabalho com muita competência e brilhantismo, aqui representado nesse momento pelo seu filho Fábio Maris. Sr. Presidente, nunca imaginei na minha vida que no exercício do mandato de deputado federal, como membro da Comissão de Justiça, teríamos que decidir o que a Constituição brasileira colocou como um fator excepcionalíssimo. Ou seja, julgar autorizando uma ação contra o Presidente da República, nos dois casos que a Constituição define como competência dessa comissão. O primeiro episódio, já conhecido, histórico, foi o julgamento, através do impeachment, da autorização do impeachment, por crime de responsabilidade, que coube à Comissão de Justiça definir se seguiria ou não esse processo, aquele processo. E meu voto, como muitos que estão aqui, acompanhou o relatório, dizendo que o crime de responsabilidade tinha ocorrido e que era muito grave e que não poderíamos deixar de fazer o nosso julgamento técnico, jurídico, político. E cumpriu-se a Constituição, a Câmara dos Deputados deu os votos necessários, a Presidente Dilma, para a felicidade desse país, foi afastada, porque a continuidade do seu mandato implicava na continuidade do modelo petista, lulista, dilmista, que fazia um prejuízo gigantesco à nossa economia, milhões de desempregados, um país sem rumo, caminhando para o abismo econômico, uma situação evidenciada de crimes praticados ao longo do seu mandato e do período petista, fazendo com que o Brasil perdesse muito dos seus valores morais em relação à vida pública, tanto aí tivemos a comprovação e condenação de pessoas no mensalão, no petrolão. Então, essa é uma realidade que nós ultrapassamos. Jamais imaginei que nós chegaríamos a uma segunda situação do mandamento constitucional, a abertura de um processo criminal em relação ao Presidente da República. Termos que votar essa situação. É óbvio que o Presidente da República não tem uma situação igual a um cidadão comum, porque ele tem uma pena acessória. Na hora que se abre o processo, qualquer cidadão se torna réu. E no caso do Presidente da República, ele é afastado do mandato que exerce. Então, nós temos uma situação peculiar. Mas quero ressaltar aqui o brilhante voto do deputado Tadeu, que colocou uma coisa que é muito importante. A constituinte, e eu fui, e me orgulho muito, constituinte brasileiro, fez pesos e contrapesos. Nós, na hora que afastamos o Presidente da República, quando se torna réu, também damos uma peculiaridade exclusiva ao Presidente da República. Ele é o único cidadão brasileiro iniputável durante um determinado período. Ou seja, no exercício da função de Presidente da República, todos os atos praticados no passado, não podem ser atribuídos a ele no exercício do mandato. Por que eu cito isso? Para dizer que o Presidente Michel Temer, diante do fato de ser constitucionalista, professor da matéria, deveria ter cuidados maiores do que qualquer outra pessoa. Porque ele é fruto do mandato de Presidente em decorrência do impeachment, que a sociedade buscou naquela solução constitucional, o caminho legal para afastar um Presidente e assumir o Vice-Presidente conforme define a Constituição. Então ele, sabendo que é fruto do impeachment e não de uma votação popular, deveria ter cuidados adicionais. O relator Sérgio Veita, aqui presente, quero dizer que quero me congratular com o seu voto. Um voto competente, que teve o cuidado de analisar os fatos, que não teve o receio de contrariar interesses, seja qual fosse, inclusive partidário, e teve a coragem, pela sua consciência livre, de definir que deve-se dar andamento à ação criminal. E essa é a minha posição. Eu subscrevo integralmente o voto do relator Sérgio Sveiter, que tem o respeito da sociedade e tem a compreensão da importância desse momento político que o Brasil está vivendo. Como é que nós, o fato do impeachment era diferente? Eu cheguei nessa comissão já com a posição definida, porque nós éramos parte, porque o PSDB, inclusive, assinou a inicial do impeachment. Nós já chegamos aqui como parte. Agora não. Esse é um processo que começa por iniciativa do Ministério Público. E eu tive também, como o Nelson Pelegrino, que está aqui presente, paiano, como o meu professor de direito, Raul Chaves, um grande mestre da área do direito penal, que nos ensinou que, nas situações que temos a necessidade de fazer investigação, nós não podemos fechar os olhos diante dos fatos. Por mais brilhante que tenha sido feita a defesa do calzídico Antônio Maris, ele não afastou os fatos. Os fatos ocorreram. E os fatos são indefensáveis. O presidente não tinha direito de receber o Joel da forma que receber e muito menos dizer o que disse naquelas gravações. É indefensável. E essa materialidade não permite que arquivemos o processo. Nós temos o dever de abrir uma instrução criminal. Nós temos necessidade de coletar provas. Aqui não nos cabe dizer se o presidente é culpado ou inocente. Aqui nos cabe dizer se nós autorizamos o Supremo Tribunal buscar provas para definir e dar a sua sentença. É isso que diz o artigo 86 da Constituição Federal e o artigo 217 do Regimento Interno. É isso que nós temos que fazer. Então, meu voto será o voto para abrirmos o processo. Da mesma maneira que fiz em relação a presidente Dilma, por crime de responsabilidade, defendi o impeachment e defendo agora pela coerência. Não posso ter um peso em relação a um fato e outro peso em relação a outro fato. O fato de ser um presidente que eu defendi a sua posse, porque sabia que quando o impeachment ocorresse, ele tomaria posse. Defendi a agenda política que está sendo implementada. Nem por isso acho que nós devemos eximir o presidente das suas responsabilidades. porque muita gente diz, Jutaí, com isso nós vamos criar instabilidade, com isso vamos impedir a continuidade das reformas. Mas não é isso que nos faz a Constituição definir aqui nesse plenário. As consequências dos atos praticados e a responsabilidade não é do Procurador-Geral da República, não é do advogado Antônio Maris, nem do Sveiter, nem do Rodrigo Pacheco, nem do Silvio Torres, que vai completar aqui o meu tempo. A responsabilidade é exclusiva do presidente Michel Temer. Exclusiva! Quem fez e assumiu o risco de receber o Joesle da forma que recebeu foi o presidente Michel Temer. Então, diante de tudo o que ocorreu, nós da Comissão de Justiça, e eu, como membro, e quero ressaltar aqui a posição do nosso partido PSDB, que não trocou nenhum membro, cada um teve liberdade para defender a sua posição e minha posição é a já definida. Voto com muita satisfação e parabenizo o relator Sérgio Sveiter.